Olá, boa noite. Programa Multimídia diretamente do Cariri Garden Shopping, no nosso container ecológico, em parceria com a Vivenda das Flores e Imobiliária Remax. A nossa ambientação de móveis é feita pela ArtPallet. E a partir de agora eu convido você para acompanhar uma entrevista exclusiva com a Marília Falcioni. Programa Multimídia diretamente do Cariri Garden Shopping, no nosso container ecológico. E eu estou aqui com ela, Marília Falcioni. Ela que é consultora e se destaca com mais tria na sua área. Olá, boa noite. Tudo bem, Marília? Tudo bem, Fabi. É sempre bom estar na sua presença, né? Falar de negócio, de carreira, motivar esse pessoal, se superar, se surpreender, se desenvolver. Bom, Marília, 2016 foi um ano fantástico para você. Acompanhei muito. Estamos agora no segundo semestre de 2017. Mas eu gostaria de falar do prêmio Multimídia que você ganhou em votação aberta. Escolha do público, que com certeza foi um grande diferencial, um reconhecimento para a sua carreira nisso. Eu fico muito feliz, sabe? A votação popular, enfim. Foi uma grande honra porque tem bons consultores na nossa região. Equeiro, nossa empresa é muito jovem, só tem 5 anos. E a gente atende 32 empresas ao mesmo tempo. Já capacitamos mais de 8 mil pessoas, mais de 150 empresas. Agora estamos com treinamento em relação à liderança para 140 pessoas dentro do Uau Hotel. Então, é muita coisa que a gente vem fazendo e se esquece, às vezes, da repercussão que isso tem tomado, né? A gente vai focando no trabalho, na excelência. E aí, quando vê um prêmio desse, poxa, a gente fica muito feliz que todo esforço está dando certo. Com certeza. Bom, fala pra gente desse treinamento que vai acontecer no Uau, que com certeza vai ser mais um diferencial. Nós estamos em curso porque teve o primeiro módulo, agora vai ter o segundo módulo. Porque a liderança é o segredo de todas as empresas. Às vezes os donos se sentem sobrecarregados, a empresa não consegue decolar. Muitas vezes é porque o dono está sozinho. Ele não tem pra quem delegar, ele não tem com quem dividir a carga. Ele faz quase tudo. E quem faz quase tudo, não pode fazer bem feito. Então, a liderança é o segredo de sucesso. Por isso, a gente decidiu fazer um treinamento para formar a liderança da nossa região. Tanto a direção, como gerente, supervisores. E deu super certo. O primeiro módulo foi sobre autorresponsabilidade. Ou seja, se você está na crise, se você não está ganhando o que você quer, a culpa é sua. É você que é responsável pela sua trajetória. E quando a gente descobre isso, a gente puxa para si a responsabilidade, aí o mundo muda. De fato, uma grande verdade, Marília. Também você vem brilhando no João Hilário. Fala pra gente, o jornal do João Hilário. Você vem fazendo sucesso, auxiliando a população, a sociedade joazense. Fala pra gente desse trabalho. É um João abenço na minha vida. Porque, poxa, um cara que todo mundo ama, tem uma credibilidade fantástica, muito curto. Então, ele abriu as portas pra mim. E a parceria, a gente é uma química profissional. Porque é um bate-bola improvisado. E acaba sendo super leve, produtivo. As pessoas participam bastante. Agora eu tenho que estudar muito, viu? Me capacitar, ler jornal todo dia. Porque como é improvisado aí, ele também pode ser uma pergunta que eu não saiba responder a qualquer hora. Então, isso nos força sair da zona de conforto. E cada vez mais investir em conhecimento. Então, pra mim, é ótimo. É um mestre da comunicação, né? Concordo plenamente. Eu sou suspeita em falar porque eu gosto muito do João Hilário. Ele tem um trabalho, assim, formidável. É o maior comunicador que eu conheço, com certeza. Faz todo o diferencial na nossa cidade. E você também tá contribuindo pra que o jornal dele tenha mais um brilho. Brilho feminino lá. Você mostrando todo o seu potencial. Parabéns, Mariana. Ah, eu fico feliz de ser uma mulher que vem aí sendo diretora, comandando uma empresa. Eu tenho 11 colaboradores. A mulher realmente veio pra revolucionar, mostrar que pode. Nós temos mulheres que são presidentas, que são chanceler, que são ministras. Então, assim, a gente pode estar em qualquer lugar, só a gente querendo isso. Com certeza, as mulheres já estão dominando o mundo. Nós já estamos dominando o mundo. E isso é muito bacana. Bom, Marília, agora eu quero que você me fale do seu trabalho. Quais são os planejamentos pra esse segundo semestre de 2017? Antes, Elisabeth, o que aconteceu? A gente focava muito em atender empresas. Por causa do rádio, veio uma demanda pra gente atender a pessoa física, com treinamentos. Então, esse ano de 2018 vai ser muito focado em capacitação. As pessoas me pedem muito. Marília faz um curso sobre como falar em público. A gente tem vergonha, a gente quer se desenvolver. Enfim, faz um curso sobre finanças pessoais. E aí, deu tão certo esse curso da liderança. As vagas acabaram tão rápido. Que aí a gente vai fazer, vai atender a demanda das pessoas. E eu sei que a gente vai estar contribuindo ainda mais pra revolucionar esse Caribe. Que maravilha, Bromarília. Sempre uma satisfação conversar com você. Vê o seu sucesso, porque você só evolui mais a cada dia. E traz um diferencial pra nossa cidade, toda a região do Caribe. Eu que agradeço. Você sempre foi muito, assim, generosa. Desde os primeiros encontros, que a gente, assim, não tinha tanta repercussão. Sempre foi bem atenciosa. E nesses cinco anos, a gente sempre esteve juntas, né? E continua. Então, as mulheres, assim, não tem esse negócio de inveja, não. É se juntar, se apoiar. A loura e a morena. E aí, a gente consegue ir mais longe, né? Diz que sozinho, a gente pode até ir mais rápido. Mas junto, a gente vai muito mais longe. Com certeza, concordo plenamente. E, assim, o Programa Lúdia está sempre de portas abertas pra receber você. E aplaudir o seu sucesso. Porque a gente também faz parte dessas conquistas de mostrar o seu trabalho. E pra gente, é uma honra. Valeu, obrigada. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau.